E a Aziole pede sua risadinha macabra, a Lili vem com as rimas que é mais braba Tá ligado tio, quadra do louco, tá ligado nessa, mas cê fica com a cara rachada e eu posso começar bolando Não dá nada, não dá pra na rima, eu tô voltando, e cê bobeou um chap e eu tô te esplocando Por enquanto leve, moleque, eu tô chegando, mas não dá nada, eu vou te explicando o chap e o seu figue é RN, você é ruim no rap E nessa eu vou falando na rima, corta o filete, enquanto nem você, eu não vim pra dar cheque mate Mas eu falo que cê não tá no combate, cê veio pra Lili com a rima, vai pro abate E nessa eu vou falando, cuidado, bate sua nave, enquanto a Lili pega no mic e pesa suave É, é, isso mesmo tio tá ruim de apurar, tô perdendo o meu fôlego, mas vou acompanhar Eu quero que cê vem tentando me atacar, pra não repostar depois da Lili vir e te amassar Bagulhinha doido mano, não adianta ficar me agraçando ou não, tá ligado Tira um trocado, bagulhinha doido Pegar visão Falou, um monte de merda querendo me atacar com uma palavra Ô peraí, você falou que traz a rima brava Mas o RD que é o bruxo do flow pensa tão pesado igual uma draga E eu sigo fazendo um ambar cadabra É feio pra caralho, Gondião Eu falo, menina, que é RD no improvisado Eu, como é que eu largo o aço? Olha o cabelo da menina que parece até um ninho de sanhaço Eu falo pra caralho querendo atrapalhar os outros Para, menina, vem com esse papo escroto Ainda por cima cê traga trilha Olha a carinha, parece com a nenê da grande família É ainda chegando, eu tô na filha O bom de catuca vai, catuca mãe, catuca filha Caralho! Caralho! Respeita, eu sou o RD, eu ficando em casa Com a agulha muito louca, eu tô no beat Me respeita, cê é magrela e cabeçuda, parece Carreloquite E aí, aê! É, 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 é Manda aqui, ó Manda aqui, ó Manda aqui, ó Brita, cla no bagulho Batalha do tanque E aí? Aí? Ah, eu te respeito mesmo, cê, cê, no menina Eu RD no adrenalino, filho da dona Cristina Bagulho é muito louco, respeito o rap de mina Eu já disse isso, mas você pôr cor de cocaína É pistoli na hora, eu tô aqui no banque Independente se você lagre ou corda de bang jump Parulho é muito louco, tem que ir a palavra que eu faço na hora Com o vídeo mais que é só trilha sonora Aí irmão, eu vi fazia Eu acho que você já tá indo dormir Tá bom, que banana de pijama Eu acho que o Goku na tua cara acertou o log, é que dama É uma cara amassada É rir de pesado, mano, não é rimato na cabra Sabe que eu sou pistoleiro só, cara, é igual do Johnny Amassada é igual pia de banheiro Eu tô aqui no tanque, eu sou vagabundo, eu sou brutal Quando tiver rindo, você vai ser sempre o segundo Direto de resposta, segundo áudio 45 segundos Ele vem todo pra achando que ele tem peito de aço Não tem um cara amassada, mas no rap eu te amasso Então se liga, escuta seu cabaço, falar de outro preto pata é fácil Enquanto eu vou falando, cê quer falar que cê é guerreiro? Cê é preto e ainda quer zoar o meu cabelo? Aí tio, fala a verdade, o cê não sabe nem, nem faz parte da sua ancestralidade Aí, na moral, o turno é MC, quer zoar o meu cabelo, sabe? Na essência de zumbi Então se liga que eu falo, minha rima vai pros ares E o cê morre aqui na chão de palmares Mas se liga, cê, toma um tombo E como eu tomo no lobo, mas valores do que lobo, cê não entende Tomo no lobo, sim, que não em todos os treinos Ah, ela é homem, porra Aí, sem maldade, não é querendo corrigir Mas é se aprenda coisa alguma Eu tomo no lobo, por mim, por dandara zumbi, ganga zumba Grita aí agora, grita Vai, faz A agora, faz, viado Teologia brava R&D Lili R&D Para de referir o R&D Freestyle, meu mando, R&D Para do MC, Lili MC, Lili R&D R&D F&P em padura